Estrelarei um musical na Broadway Até as gatinhas vão querer me namorar Estrelarei um musical na Broadway Até as gatinhas vão querer me namorar Alô, alô, blocão! Vou abanar, vou abanar, o meu rabinho Sou vira-latas e preciso de carinho Vou abanar, vou abanar, vou abanar, o meu rabinho Sou vira-latas e preciso de carinho Ser famoso nos dias atuais É o sonho de todo caminho Meu fudinho na televisão E as cadelinhas vão querer meu coração Me inscrevi no Big Brother Animal Só filé e muita fama Eu quero mesmo é ser O cachorro preferido do Obama Leste vivo, rintintim Vem de estupe, maleeu Largue esse osso que o primeiro cão foi Leste vivo, rintintim Vem de estupe, maleeu Largue esse osso que o primeiro cão sou eu E lá vou eu E lá vou eu Estrelarei um musical na Broadway Até as gatinhas vão querer me namorar Laiá, laiá Estrelarei um musical na Broadway Até as gatinhas vão querer me namorar Alô, alô, blocão Boa banã, boa banã, o meu rapinho Sou vira-latas e preciso de carinho Boa banã, boa banã, boa banã, o meu rapinho Sou vira-latas e preciso de carinho Ser famoso nos dias atuais É o sonho de todo o caninho Meu fuzinho na televisão E as cabelinhas vão querer meu coração Me inscrevi no Big Brother Animal Só filé e muita fama Eu quero mesmo é ser O cachorro preferido do Obama